né então por que a Triton 2.4 2022 fica subindo o nível do motor e a câmera tem 60.000 km rodado motor redondinho mas eu percebo que depois da troca de óleo após os 3.000 km o nível começa a subir um pouquinho e falaram que é por causa do seu DPS e ele fica injetando isso no óleo é normal processo de informação olha aqui veio parar aqui ó veio parar aqui ó olha só o nível tá aqui aumentou eu ainda não tenho posicionamento oficial da Mitsubishi mas estou investigando mas sim o problema dela é o filtro DPF certo é o filtro DPF que tem que sofrer uma regeneração e essa regeneração ela é efetuada com óleo diesel do próprio motor que é construído no motor no caso da Triton 2.4 ali a regeneração do DPF é feita através da injeção de combustível bom combustível no tempo do escape das válvulas no tempo do escape das válvulas estão abertas injetam uma nuvem de óleo diesel e esse óleo diesel teria que sair junto com os gatos de escapamento e iria para o escapamento aonde está o filtro DPF e esse óleo diesel faria a limpeza e a regeneração deste filtro certo muito bem o que que tá acontecendo esse óleo diesel não tá queimando 100% e ele tá descendo pro cárter ou seja tá tendo um déficit de ubicação nos alunos